A Série A está cheia de clássicos. O Bahia joga contra o Flamengo, o Botafogo joga contra o Curitiba, o Goiás joga contra o Corinthians e o Palmeiras joga contra o Internacional. Nessas últimas semanas os prêmios já ultrapassaram os 82 mil reais. Aposte no seu time de coração, aqui na Liga Brasil. A Série A está cheia de clássicos.